A reciclagem pode ser definida como reaproveitamento dos materiais contidos no resíduo. A gente não separava o material reciclável, não sabia como fazer a separação. Depois que eu entrei na cooperativa, eu comecei a separar melhor, já sabia o que era, o que fazer com o material. E que nós não estamos trabalhando só para a nossa geração. Nós estamos trabalhando para novas gerações pelo efeito estufa que o mundo está sofrendo hoje em dia. Infelizmente é uma logística muito complicada para se quisesse separar todo o resíduo orgânico da cidade toda. Seria muito caro e é difícil a população entender essa separação. Por que que se paga muito para se enterrar e que se paga muito pouco para reaproveitar? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti